Música Meu nome é Camila Bortolato, estou aqui na sessão fazendo o curso de Design Fica e Innovation. No Brasil sou secretária em escritório de advocacia e sou graduada em letras, literaturas e inglês pela UERJ. E essas três semanas foram maravilhosas, eu acho que é um ótimo resumo. E gratidão também, acho que seria uma outra palavra que resume muito bem. Porque o networking, as amizades e tudo que a gente faz aqui, sem dúvida, são momentos inesquecíveis. Tanto para a nossa vida profissional, quanto acadêmica, quanto social. Acho que a gente pode cobrir todos os lados das nossas vidas mesmo. E as visitas às empresas que tivemos, fomos para a Disney e o GED do Twitter veio para cá fazer também uma palestra. E eu acho que elas são bem agregadoras, que a gente pôde ver um pouco na prática tudo o que a gente aprendeu ao longo da semana no curso. Ambas foram na primeira semana de aula. Foi uma semana um pouco puxada, mas que no final deu tudo certo. E eu só tenho a agradecer a SESAM e a IBS e todo o staff por todo o apoio. Todos os amigos que eu fiz aqui, todo o networking. A Vanessa é maravilhosa. Acho que a única palavra que eu tenho para resumir é gratidão. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto